O homem melhora a potência, a regressão, mas ainda existe uma barreira na questão do diagnóstico. O homem tem um problema, mas não é a questão da pesquisa, ele tem uma dificuldade em conversar sobre esse assunto. Não procura o médico. Então, o homem é uma falsa pesquisa, não é a questão da pesquisa, não é a questão da pesquisa, não é a questão da pesquisa. O homem é um problema, mas não é a questão da pesquisa, não é a questão da pesquisa.